Governo e o Ministério de Solidariedade Social, no Inclusão, o pagamento do beneficiário do território, o que se tornou no calendário. Mas o que o beneficiário é assegurado, declara o participante do subsídio dobro, o registro de fatos em rua, no município de Viqueque, no Dili e Suco, Santa Cruz. O sistema consegue detectar o beneficiário do número eleitoral, onde o beneficiário sai dobro e no município. No município, o registro de fatos em rua, o sistema detecta, o dedo a data detectar o número eleitoral. É pronto, é possível você manter o produto e nunca se torna, o pagamento do território sai do mundo. Sim, o direito de um direito a gente pode começar a conseguir uma equipe, mas o direito de um direito a gente pode passar a se fazer uma equipe e ele tem que passar a se fazer uma equipe, que não deve passar a se fazer uma equipe. Não tem alguma evidência, mas não tem problema. Então, o direito de um direito a gente pode passar a se fazer uma equipe e depois o direito de um direito a gente pode passar a se fazer uma equipe. Diretor-geral do Ministério Solidariedade Social no Inclusão reconhece e ele não vai lançar o sistema ato-detecta dados beneficiários. Lilionara, no número eleitoral, no Ministério da Administração Estatal, a Ruka do Ministério da Solidariedade Social, Balunlar Hanessan. Lilionara, no Ministério da Solidariedade Social, Balunlar Hanessan. Lilionara, no Ministério da Solidariedade Social, Balunlar Hanessan. Lilionaras, no Ministério da Solidariedade Social, Balunlar Hanessan. Lilionara, no Ministério da Solidariedade Social, Balunlar Hanessan. Santa Cruz, aldeia 4 de setembro. Mas sobre minha narança e dobro, que eu sei, faz o que eu sei, vai, né, a minha informação. Mas eu sei que a aldeia 4 de setembro, né, a minha pagamento, né. Tuerdados beneficiaram no BRT um subsídio e a Laurencia Fulang, né, o seu município Sanores de Singruá, PC Criam Atostolo, o montante orçamento, a muito basic milhão, né, Nulo. Felizita Shborzis, titulivju, GMN.